Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje estarei mostrando pra vocês como baixar a nova versão do Tocalife com as emoções faciais. Então vamos lá. Esse é o botão errado. Eu já tava mexendo em algumas coisas aqui. Gente, tem muita página aberta no meu celular. Então, a gente vai entrar aqui no Happy Mode. Gente, o Happy Mode é muito seguro, já não tem vírus nem nada disso, já é bastante seguro. E vocês vão escrever aqui, toca Life Mode. Toca pra pesquisar. Muito fácil, gente, não tem segredo. E vamos clicar aqui. E vamos baixar essa versão aqui, ó. 1.33.2 Vamos clicar nele. E apertar em instalar. Gente, caso as pessoas não queiram não instalar, pode ser também que a memória do seu celular seja insuficiente. É melhor vocês limparem a memória do seu celular antes de baixar, caso não queira baixar, entendeu? Ou se demorar também, pode ser porque vocês estão baixando pelo Wi-Fi. Às vezes, pelo Wi-Fi demora mais de baixar mesmo. Pelo uso de dados é bem mais rápido que no meu celular, né? Eu vou lá de ver com Wi-Fi e abaixo pelo uso de dados. Não sei se o seu tem isso também, mas o meu é assim. Vou apertar aqui pra andar mais rápido que demora muito pra carregar, né? Vamos lá, vamos ver se tá com a versão atualizada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ops, eu até me troquei um botão da... Aí eu tô me ficando sozinha. Mas eu não sei se tem nada não, né? Demora, né? Aqui, gente. Aqui já tá os dois personagens que eu fiz. E aqui tem, ó. Vamos testar? Vou colocar esse, porque eu sempre queria ver como é que é esse. Será que vomita mesmo? Ou só fica a cara de enjoada? Não, eu não vomito. Chorando, tô chorando. Esse aqui não faz nada, por quê? Cara de surpresa. Enjoo. Hum, que delícia. Muito brava, ó. Cara de brava. Tô apaixonada. Tô chorando de novo. Dando risada. Muito legal, né, gente? E fica com essa carinha assim, ó. Que engraçado. Vamos dar uma furtiva assim. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês conseguirem, eu também, se não conseguirem, se inscrever aí no comentário. E eu vou estar tirando dúvidas de vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.